Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o bloco Opinião Espírita, em que eu faço aqui juntamente com vocês que acompanham o estudo do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira. E a autoria espiritual também, em parceria Emmanuel e André Luiz, chegamos hoje ao capítulo 31. Hoje o capítulo fica por conta de André Luiz, e como vocês que vêm acompanhando sabem, sempre, em cada capítulo, se referem a um conteúdo da codificação, da nossa codificação espírita, codificada por Allan Kardec, para dar a sua opinião espírita. Então André Luiz, agora no capítulo 31, para dar a sua opinião espírita, vai recorrer à questão de número 60 de O Livro dos Médiuns. Essa questão 60, gente, está no capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, das manifestações físicas das mesas girantes. E esse item 60 fala, Allan Kardec vai discorrer justamente sobre a questão das mesas girantes, que foi o fenômeno que realmente deu o impulso inicial para a doutrina espírita. Acho que todo mundo aí já está meio, até quem já está no espiritismo, já faz um tempo médio por aí, já deve ter ouvido muito essa questão das mesas girantes. Trata-se de fenômenos físicos, que para que aconteçam fenômenos de ordem física, tem que haver um médium com aptidão especial, que produz fenômenos físicos, da qual ele tenha uma doação fluídica, seus fluidos sejam propícios a produzir o fenômeno físico. Isso é uma variação específica, especial de fluidos, que algumas pessoas nascem com essa mediunidade, que produzem uma variação específica de fluidos, que permite com que haja os fenômenos mediúnicos, inclusive materializações de espíritos, eles pegarem esse fluido desse médium, ou esse fluido semimaterial, e aparecerem fisicamente. Bom, mas não é o assunto aqui agora, é o assunto aqui que esse mesmo fluido, o mesmo, é o que produz as batidas. E foi importante, foi, por que mesas girantes? A gente sempre pergunta, por que mesa? Não podia ser qualquer outro móvel? Claro, o mesmo fenômeno acontece com a mesa, podia ser com a cadeira, com a estante, um sofá, mas simplesmente a mesa era usada porque ela era mais adequada, mais anatômica para o que o fenômeno queria se prestar. Então a mesa levantava, às vezes, tem descrições que a mesa levantava no ar sem nenhum ponto de apoio, sempre se tinha um cuidado de não haver nenhuma fraude, e naquela época era muito difícil esse tipo de fraude, hoje você tem os mais diversos efeitos especiais, os mágicos, os ilusionistas, recorre cada vez mais à tecnologia, mas nessa época nem tinha isso. Hoje um fenômeno como esse podia ser descreditado mais facilmente por essa questão do que temos hoje, os efeitos especiais. Ah, mas efeitos especiais não são no cinema, na tela? Não, muitas vezes a pessoa consegue produzir efeito na nossa frente, nunca foram num show que teve ilusionismo, não? Acontece. Entendeu? O ilusionismo é uma espécie de mágica que realmente dá mostras de realidade do que não é. São técnicas muito especiais, né? Um dos grandes especialistas no ilusionismo é o David Copperfield. Bem, Então, as mesas flutuavam sem ponto de apoio e giravam no ar, como a hélice de helicóptero. Se ficar achando que podia ter fraude e as mesas flutuarem, imagine flutuar. E às vezes desciam vagarosamente, às vezes se espatifavam no chão, né? Tinha várias dessas formas, né? E a questão dessas mesas, que elas não aconteciam só em grupos privados. Acontecia em grupos públicos, né? Virou tipo uma moda lá na França. Ver as mesas girantes, ver o fenômeno das mesas girantes. Obviamente, quem viu o filme Kardec, né? Viu, né? Que haviam fraudes também. Você viu que ele foi lá no teatro e viu que era uma fraude o cara lá levantando a mesa, né? Usando ímãs. Interessante, né? Mas tinha casos que não se podia explicar, né? Então, a maioria das pessoas, a gente via como curiosidade. Via como curiosidade. É importante ressaltar, gente. Esses fenômenos podem acontecer de uma forma espontânea, sim. Mas também podem ser de uma forma provocada. Então, acontecia muito de forma provocada. Como assim provocada? Se fazia uma sessão com médiums notadamente de efeito físico para que se produzisse esses fenômenos. é claro, se não fosse da vontade dos espíritos produzir o fenômeno, mesmo com médium de efeitos físicos presente, o fenômeno não aconteceria. Mas acontece que essa era a fase que os espíritos realmente queriam se mostrar materialmente para que as pessoas abrissem os olhos e daí começar realmente os princípios da doutrina espírita. E essa fase, gente, específica da Europa, sobretudo até na França, era uma fase muito materialista, porque a Europa era muito católica, mas depois que teve veio o iluminismo, que derrubou muito das bases da igreja de então, porque havia realmente um domínio teológico muito grande, havia uma verdadeira opressão teológica por parte da igreja, e aí os iluministas libertam, pelo menos as pessoas com a mente mais aberta a isso, libertam as pessoas, e aí se criou um materialismo muito grande. Não que a religião tenha deixado de existir, não, mas não tinha mais aquele poder das pessoas. Então as pessoas estavam muito incrédulas com as questões espirituais por conta dessa opressão da igreja. Então, era necessário que se produzisse um fenômeno material que chamasse a atenção. E esse fenômeno foi com os fenômenos físicos, sobretudo as mesas girantes. Só que assim, para uma grande parte das pessoas, aquilo serviu só de curiosidade. Alguns pensavam que era um truque, outros até acreditavam na intervenção dos espíritos, mas ainda assim só via como uma coisa incrível, curiosa, mas não tirou dali nenhuma consequência moral e depois de um tempo enjoaram e também não deram mais importância. Só alguns que realmente conseguiram observar naqueles fenômenos uma inteligência por trás dele. Uma inteligência. um deles, Allan Kardec. Antes de Kardec, outros já tinham observado, aí convidaram ele, ele foi muito resistente, Kardec era uma pessoa muito séria e via que estava aquele modismo todo de mesa girante, então ele não levou aquilo a sério, pela forma como as pessoas estavam levando. Mas aí um amigo dele, que eu não me recordo o nome, e só essa cena aparece no filme, vai convidá-lo. Mas Rivail, você tem que ver que há algo mais sério por trás disso. eu consegui observar, nós conseguimos observar e queremos a sua ajuda. Aí Allan Kardec vai, acho que foi frontier, frontier, era um cara que trabalhava com magnetismo, quer dizer, porque assim, o que fazia as mesas se mexerem realmente era energia magnética, então os magnetizadores, quem pesquisava magnetismo, foi os primeiros a se interessarem. mas aí depois viram que não era só uma energia magnética, havia uma inteligência por trás disso. E aí que Kardec entra, que ele é convidado por frontier, e aí ele vai ver que por trás daquilo ali havia uma inteligência, porque quando se fazia uma pergunta, a mesa respondia com batidas de forma inteligente. No início, sim, uma batida, não duas batidas, e depois começou a fazer letras do alfabeto, imagine que cansativo, e escrevendo tudo aquilo das batidas. Mas, então, poucas pessoas começaram, quando passou o modismo, poucas pessoas começaram a se interessar, e aí começou o estudo, com o tempo essas manifestações que foram rareando, rareando, e pronto, passaram para a outra fase, que é a psicografia, como todos nós sabemos, e tal. Mas, assim, ainda havia muita incredulidade, as pessoas queriam mais provas da existência do Espírito, mais provas que aquilo ali realmente era uma manifestação espiritual, as pessoas eram muito incrédulas, realmente. Então, sempre queriam frequentar as sessões mediúnicas, para exigir prova, para tal, e aí Kardec percebia que algumas dessas não estavam lá realmente com a finalidade de aprender, só de dizer que não era. Então, assim, venham realmente quem quiser observar que por aqui tem um fenômeno inteligente, não é que venha acreditando, mas que realmente venham observar com a mente limpa, sem sim nem não, ver realmente a coisa como ela é. Porque quando a gente vai disposto a aceitar tudo, é a credulidade, não é bom, mas quando tiver muito fechado, aí não adianta nada, mesmo que seja verdade, a pessoa não vai aceitar, então, é a mente aberta, então, assim, então, a partir daí, você vê que foi importante, esses fenômenos das mesas girantes, aliado a tantos outros fenômenos que aconteceram, é que esse que chamou mais atenção, mas muitos outros, façam a leitura do livro dos médiuns, desse capítulo, que vai dar uma ideia muito melhor de toda essa questão, e aí André Luiz, aqui no Opinião Espírita, no capítulo 31, vai fazer referência a esses fenômenos aqui para dar a sua opinião, o nome do capítulo é Fenômenos e Nós, o capítulo 31, então, vamos lá, com André Luiz, o homem quer ver para crer, normal, o ceticismo, São Tomé, aqueles que realmente iam para as sessões de manifestações físicas, eles queriam ver para crer, mas não bastavam ver, eles queriam mais provas, muitas vezes, ah, isso aí pode ser ilusão, tal, tal, eu não sei que ilusão é essa, de uma mesa levantar, girar, cair, podia se explicar puramente pelo magnetismo um fenômeno desse? Sim, mas e as respostas inteligentes depois que se faziam? Mesa tem inteligência, tem nervos, tem cérebro, tem inteligência? Não, então alguma coisa estava controlando por trás disso aí, né? Aspiração à construção da fé. Perdão, gente, o homem quer ver para crer, aspira à construção da fé, quer dizer, o homem almeja a construção da fé em si mesmo, né? E para isso exige fenômenos. Fenômeno, gente, não tem nada demais, não, é normal a gente querer ver o, porque o que a gente tem como fenômeno é aquilo que a gente, quer dizer, hoje para mim, os fatos espíritas não são mais fenômenos, porque para mim não são mais sobrenaturais, né? Estão dentro das leis naturais da vida, como os espíritos nos esclarecem. mas ainda assim é incrível, eu nunca vi uma materialização, por exemplo, seria incrível ver uma materialização. Eu não veria com aquela coisa do fenômeno, mas veria, mas ficaria encantado sim, né? Ou ver uma sessão dessa de batida de mesa é interessante, né? Não é necessário, pelo menos mais para mim e para muitas pessoas que eu conheço, para sustentar ou ampliar a minha fé nas questões espíritas, mas seria interessante, né? Bom, entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe, quer dizer, nós queremos fenômenos, né? Até certo ponto natural, o problema é só ficar com os fenômenos, esse é o problema, né? E não tirar dali nenhuma consequência, nenhum conhecimento, nenhuma consequência moral, só querer fenômenos, esse é que é o problema, não é que é o fenômeno em si que é o problema, né? Mas assim, somos espíritos imortais e vivemos numa caixa de fenômenos, ele está se referindo ao quê? Ao nosso corpo físico, que é uma caixa de fenômenos e a gente não percebe, olha que reflexão interessante, né? A gente não tem nem noção, gente, quer dizer, noção a gente tem hoje em dia, claro, né? Mas a gente não tem conhecimento pleno de como o nosso corpo funciona, quantas engrenagens, né? desde o nosso crânio, nosso cérebro, até o dedão do pé, são muitas engrenagens, é uma verdadeira, sabe, não dá nem para mensurar, né? De veias, artérias, órgãos e trocas químicas, físicas, é uma maravilha, né? Biológicas. Aí ele continua, o cérebro é a maravilha que o abriga, ele está dizendo que o cérebro é a maravilha que abriga, né? Esta caixa de fenômenos, né? Que ela que, o cérebro é a nossa ligação mais direta com a mente, que a mente pertence ao espírito. Então, como é que nós, espíritos, a nossa mente se liga ao corpo? Basicamente pelo cérebro, pelo menos nas manifestações físicas, né? O cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana, tem a cabine da vontade, né? Nossa vontade, controlando bilhões, gente, bilhões de células ali cumprirem as ordens. Quer dizer, a nossa vontade faz bilhões de células cumprirem as nossas ordens. E nós não temos nem consciência disso. Como se ajustam lobos, sulcos e giros? Como funcionam meninges, veias e líquidos para que governem as próprias sensações que não cogita para viver? Porque a gente nem pensa, né? Quantas coisas são movidas aqui no nosso cérebro, né? Os nossos lobos frontal, lobo direito, lobo esquerdo, né? E as meninges, as veias, as mais diversas, as artérias, os líquidos, tudo isso, né? Que governa nossas sensações, nossa vida, a gente nem cogita saber como é. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar? É problema de que não se preocupa quando reflete. A gente pensa, a gente sente, e a gente não sabe como é que nossos neurônios realizam todos esses processos elétricos, magnéticos, físicos, químicos, biológicos, para que a gente tenha neste corpo o dom do pensamento, né? Para que o pensamento do espírito chegue a este corpo. Vou ver aqui. Domina a linguagem, é o que eu estou falando aqui, a fala, né? Domina a linguagem sem pensar o esforço que lhe reclama as áreas corticais para que lhe presidem a fala. Quer dizer, para a gente falar o que eu estou fazendo aqui agora, os processos, né? De neurônios, de motores, para eu poder falar aqui, né? E André Luiz adora, como ele era médico na última encarnação, ele adora usar essa linguagem médica também, né? Enxerga dando trabalho aos nervos ópticos sem cogitar disso. Quer dizer, nós enxergamos e não sabemos qual é o trabalho que os nossos nervos ópticos realizam para que a gente enxergue. Ouve por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa, o que custa do trabalho do corpo físico para que a gente escute. Veja que o nosso menor osso do corpo está no ouvido, né? O ouvido tem várias engrenagens, várias osso ouvidos, né? Para que a gente escute e a gente nem se dá conta disso, né? A não ser as pessoas que trabalham, os médicos, né? Ou torrino, laryngologistas, que estudam e trabalham com isso, que sabem, né? Mobiliza tubos, artérias, alambiques. A gente tem alambique dentro, a gente pensou que alambique era só coisa de cachaça, mas não, alambiques aqui realmente deve ser a nossa região que produz os líquidos, né? mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, né? Canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das cangas residuais da alimentação, todavia às vezes atravessa uma existência secular sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Ele está dizendo prodígios de todo o nosso sistema, o nosso sistema circulatório, o nosso sistema digestivo, né? o nosso sistema endócrino, todo o nosso sistema que sustenta o nosso corpo físico. É isso? Comumente, comumente, quer dizer, é comum, reclama provas da sobrevivência da alma depois da morte, mas até hoje, embora conjecture, não sabe exatamente como é que veio a vida. Olha que interessante, né? Esses que sempre reclamam de provas, querem ver mais mesas girando, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou qualquer outro fenômeno, né? Que prove, né? A sobrevivência da alma, eles pedem provas, né? Até conjecture, imagine a sobrevivência da alma, mas não sabem como veio a vida. Em vez de falar, poxa, e como é que eu nasci? Quais são os processos que me fez, né? Nascer, ser gestado dentro da barriga da minha mãe e meu espírito ligar-se? Quer dizer, meu espírito não, eu que sou espírito ligar-se ao processo do corpo físico, né? Ninguém, hoje em dia, até esse conhecimento até chega a gente, né? Inclusive, obras literárias que já diz como é que se dá a gestação, a gente sabe, no campo da ciência e no campo do espiritismo temos, né? Obras do próprio André Luiz que nos descreve como é que é o fenômeno da reencarnação, como é que ele dá, nos dá uma ideia, claro, né? Mas a gente, é uma coisa que, por melhor descrito que seja, nunca vai demonstrar mesmo a realidade real como está acontecendo, né? Só a gente realmente vislumbrando, eu não digo nem só vendo, mas vislumbrando, que é mais do que ver, para a gente entender como acontece, né? Então, hoje já temos alguma, esse parágrafo aí já não está tão totalmente, ele ainda é real, mas não totalmente, já temos sim algum conhecimento em cima disso, né? Ele ainda é real para muita gente, mas para outras não, né? A gente que já procurou e teve acesso a esse conhecimento, tanto da ciência, na parte física, quanto até mesmo do próprio Deluís, na parte espiritual. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente, sim, a importância do fenômeno, chamar a atenção, acordar a mente, né? Contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras, através de montanhas deles, sem a mínima noção, ou melhor, sem a mínima comoção, né? Comoção, a pessoa nem se comove, o que ele quer dizer isso, gente? Que nós passamos por fenômenos e nem nos comovemos, e ele está falando aqui nessa época, o que é que tinha nessa época aqui? O telégrafo, né? E o telefone, essa obra é de 1963, já havia telefone, era uma coisa restrita ainda, mas já havia telefone que você falava de uma parte do globo a outra, através do aparelho, comunicações por rádio, comunicações, o telégrafo ainda era usado, né? O telégrafo só foi abolido quando chegou, a chegada da internet, e hoje esse parágrafo, hoje ele é ampliado, além de tudo isso aqui que acontecia nessa época, hoje ainda tem a internet, que é um fenômeno muito maior, que a gente se comunica em tempo real também, daqui para a China, e nós, e isso é um fenômeno, isso é um fenômeno, eu posso, eu podia, você fala ao vivo e pela internet o outro lá te escuta, interage com você, talvez com um atraso de alguns segundos, né? Sei lá, quer dizer, isso é um fenômeno e a gente não tem a menor comoção com isso, né? Isso aqui, a internet é um fenômeno, né? Eles dizem assim, a gente quer fenômenos e tal, mas a gente passa por fenômenos nessa parte da comunicação, já se passava nessa época, hoje ainda mais, e a gente nem se comove com isso, né? Boa chamada de atenção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações que nos visitam. quer dizer, eles não descartam os fenômenos, mas não botam os fenômenos como a coisa mais importante, porque nem sempre o fenômeno convence. Se nós passamos por fenômenos incríveis, como André Luiz falou aqui, e a gente não se comove, porque se comoveríamos com o fenômeno, a gente podia até achar incrível, né? A pessoa, mas se isso não atingisse em nada nosso íntimo, seria apenas uma visão incrível, vamos dizer assim. Por isso é que os espíritos, eles valorizam o fenômeno, se utilizam quando necessário, mas o mais importante realmente são as consequências morais, é a aquisição de conhecimento, o nosso crescimento intelecto-moral, ético, que é uma coisa assim, né? Que é um trabalho árduo, muita gente, no nosso trabalho íntimo, né? E a gente prefere as partes mais fáceis, que é o fenômeno. E por fim, o último parágrafo, ele diz assim, assim procedem, né? Os espíritos, né? Que botam em última plana no esquema, botam os fenômenos em última plana, em último caso, no esquema das manifestações que nos visitam. E eles, assim procedem, porque a curiosidade inerte, ou deslumbrada, não substitui o serviço e, quer dizer, a curiosidade inerte ou deslumbrada, aquela curiosidade que você tem, que você até deslumbra, fica curioso, mas que não produz nada além disso, né? Então, assim, assim procedem, porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço, que é o mais importante. E o serviço é a única via que nos faculta crescimento e elevação, olha, o serviço, o serviço útil é a única, é bom botar, ressaltar essa palavra útil, né? O serviço útil é a única via que nos faculta crescimento e elevação, né? Compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. Quer dizer, o serviço é que nos faculta crescimento e elevação e nos compele a estudar para a gente progredir espiritualmente e é evoluir para sublimar. O que é sublimar é realmente elevar o espírito e se livrar cada vez mais do jugo da matéria, né? Se espiritualizar cada vez mais, né? E isso é que é o mais importante que os espíritos benfeitores querem trazer para a gente, né? O fenômeno é uma ferramenta só, mas não é o objetivo. O objetivo é esse, é a nossa, é o serviço, é o estudo, a elevação, né? Confins a sublimação. Esse é que é o mais importante. Sendo o fenômeno importante, mas apenas uma ferramenta. Uma ferramenta importante, sim, mas uma ferramenta. Não é o objetivo, né? O objetivo maior é esse aqui, do último parágrafo, descrito por André Luiz. Ok, gente? E assim chegamos ao final de mais um vídeo, né? De mais um, de mais um capítulo da opinião espírita, certo? Vocês que estão acompanhando, leiam também, né? Já falei, quem não tem opinião espírita físico, tem na internet, em PDF, é só procurar. Então, leiam a lição do livro dos médiuns, né? Que foi contemplada aqui por André Luiz, leiam o capítulo e façam as suas próprias reflexões, desenvolva também as suas próprias opiniões espíritas. Ok, gente? Então, quem gostou aí, dá um like aí, segue o canal Raciocínios Espíritas, quem não está seguindo ainda, e compartilha, se acharem útil e siga, além de se inscrever aqui no YouTube, segue também nas mídias, o Instagram, o Facebook, é só procurar lá na pesquisa e também o Twitter do Raciocínios Espíritas. Ok, gente? A todos aí, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.